tinha um asterisco. E quando eu vi o contrato pelo release, eu vi que tinha um problema entre o site e o release. E aí, o que acontece? Todo mundo postou que o cartão é 4 adicionais, e se você tiver o cartão adicional é 8, fica tranquilo que o BRB vai cobrir para você e tal, blá blá blá. Tudo isso é baseado no que está no site, nada de real confirmado pelo BRB. E aí, baseado a esse asterisco que eu peguei do BRB, eu chamei eles aqui e conversamos muito, o dia inteiro hoje, sobre isso daí. Como vocês sabem, nós estamos há algum tempo passando por BRB informações que possam trazer mais benefícios para o cartão. E desde o início, vocês sabem que eu venho batendo forte na tecla com o BRB, para que eles cresçam os benefícios, que tragam benefícios. E eu participo de reuniões, eu vou atrás da informação, eu fui lá no Rostocar, eu fui no jantar com o presidente do BRB, eu fui na sala VIP do BRB, batemos um papão, conversamos bastante, depois tivemos um encontro no Estocar, lançamento do metal, o Estocar, também lá. Então, assim, nós somos um canal muito ativo junto ao BRB. E aí, o que aconteceu? O cartão, ele passou por uma transformação. Então, desde o seu lançamento atual, esse cartão já tem várias transformações para melhor e não para pior. O legal desse cartão é que, desde o lançamento dele, nunca foi alterado a anuidade. Sempre foi 1.500, desde o início. E de lá para cá, vem crescendo benefícios no BRB. Eles mandaram um release para mim, mas eu não posso ler o release devido a algumas regras que não estão claras. E aí, vocês viram o que aconteceu hoje no dia a dia, uma das mensagens do BRB na internet inteira. E, de novo, essa informação a gente já tinha. Eu tinha passado para o pessoal do canal do Black Card, que nós tínhamos buscado essa informação para o BRB. E aí, quando foi hoje, explodiu o que vocês viram na internet. Pois bem, o BRB Ducks, só para quem você entenda aí um pouquinho mais, é um cartão do alta renda. Então, é um cartão voltado ao público maior, que tem aí uma renda de 15 mil, 20 mil reais e que tem um limite pré-estabelecido de 50 mil para aprovar o cartão. Então, o Ducks aprova nesse conceito, que é 15, 20 mil de renda, 50 mil de limite para aprovar esse cartão aqui. O Eurobike, o Eurobike é diferente. O Eurobike, a renda não é tão importante. O mais importante é o limite mínimo de 25 mil. Então, tendo um cartão disponível de 25 mil, o Eurobike é mais fácil. Só que, se você comprar um carro nas lojas Eurobike, e o vendedor pedir para você, teoricamente, o cartão será aprovado, o Ducks Eurobike, para vocês. Bem, o que temos hoje com o Ducks? Pontuação de 5 pontos que nunca expiram o Curtaí, 7 pontos que nunca expiram ao Curtaí, 3 pontos a cada real gasto no Curtaí, 10 mil pontos de entrada na aquisição do cartão, pagando a primeira fatura 10 mil pontos no Curtaí. Acesso ilimitado ao Salavip do Lounge aqui, titular, adicionais e 3 convidados por visita. Dragon Pass, ilimitado, titular, adicionais, 3 convidados por visita. Priority Pass, titular, adicionais, 3 convidados por visita. BRB Coworking em Santos Dumont e Rio de Janeiro, ilimitado, titular com 3 convidados. Salavip BRB em Brasília e internacional, ilimitado, sem quantidade de acessos. 15 dias de estacionamento coberto em Brasília também. E os pontos do cartão Nunca Expira, esses são os principais benefícios do Ducks, além do concierge exclusivo do Visa Infint com o Ducks. Bem, e o que muda? Muda o seguinte, o Ducks, ele tinha 8 cartões adicionais e no primeiro ano o titular e os adicionais não pagam anuidade. Certo? Continua assim, o titular no primeiro ano não paga anuidade, no segundo ano isenta através de gastos mensais. 15 mil a 19 mil, 999,99, você isenta 75%. E gastos a partir de 20 mil, isenta 100%. Os adicionais eram 50% de desconto no segundo ano. Então seria 750 para cada adicional. E agora, o que acontece? O Ducks, o Ducks a partir do dia 10 de março, ou seja, quem pediu o cartão a partir do dia 11 de março, teria 4 cartões adicionais grátis. Eu disse teria, eu vou explicar o que aconteceu. 4 cartões adicionais grátis, o Ducks, para os seus clientes que querem pedir o adicional. Então, titular, mais 4 cartões adicionais sem anuidade vitalícia. Então, para sempre, anuidade vitalícia do Ducks. Porém, porém, eu quero que vocês entendam tudo o que aconteceu no dia de hoje. Eu recebi um release, e no release tinha umas letrinhas minúsculas, bem minúsculas mesmo, dava para ver muita coisa. Onde eu percebi que tinha um asterisco. E quando eu vi o contrato pelo release, eu vi que tinha um problema entre o site e o release. E aí, o que acontece? Todo mundo... Todo mundo... Postou que o cartão é 4 adicionais, e se você tiver o cartão adicional é 8, fica tranquilo que o BRB vai cobrir para você e tal, blá, 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 blá. Tudo isso é baseado no que está no site. Nada de real confirmado pelo BRB. Todas as matérias que postaram hoje foram matérias puxadas do site do BRB. E o que acontece? Eu recebi o release, só que eu não podia postar e não posso postar. Bem, lá no release fala o seguinte, que os clientes que contratarem o cartão a partir de 11 de março, teriam 4 cartões adicionais grátis. Inclusive, nós do blog postamos também a informação. Pois bem, aí eu fui conversar com o BRB sobre o assunto que o dia inteiro hoje com o BRB. E aí, nessa conversa nossa de vai e volta, mandaram o áudio para mim, mensagem para mim e tal. E eu falei que não tem condições de avançar desse jeito, porque vai ter um cancelamento em massa, vai ser ação judicial em massa, porque no site está muito claro que são 4 cartões adicionais. Em nenhum momento fala que é a partir do dia 11 de março ou para novos clientes. E se for para novos clientes, os clientes antigos como eu, por exemplo, ficaremos chateadíssimos. Porque eu tenho o Dux e eu não tenho o adicional porque cobra anuidade. Agora, não é justo com nós, conosco, que temos o cartão antigo, pagar anuidade e pasmem vocês. Anuidade não é 750, não. Anuidade é 900 reais do adicional, aumentaram. Aumentaram a anuidade. Eu estou aqui com a matéria aqui para o release e o release é outro valor de anuidade. Só para vocês terem ideia. Então, o que acontece? Deixa eu pegar aqui para vocês. Deixa eu pegar para vocês aqui. Anuidade, desculpa, anuidade é 804 reais. 12 parcelas de 67. Deixa eu ver se está certo. Eu nem somei também, deixa eu ver se está certo aqui. 67 vezes 12. 804 reais. Tá? 804 reais anuidade do cartão. E aí, baseado a esse asterisco que eu peguei do BRB, eu chamei eles aqui e conversamos muito, o dia inteiro hoje, sobre isso daí. Então, só vou deixar claro para vocês o que está acontecendo. No site, no site, fala quatro cartões adicionais, quatro adicionais, e o titular sem anuidade no primeiro ano, no segundo ano, isenta por gastos. Os quatro adicionais, vitalício. Porém, para o BRB, é a partir do dia 11, somente para novas contratações. Então, como eu não tive a devolutiva até o momento da live, o que eu falei para os membros do Black, eu vou falar para vocês. Se você pediu cartões adicionais devido a esse alvoroço que houve na internet, printa a tela, printa a tela do blog, de todos os canais que postaram, printa a tela do site do BRB, para você ter provas que você leu e viu a forma que está. Porque se você pedir o cartão e eles cobrarem anuidade, tem como reverter com uma ação. E eu deixei claro para o BRB isso hoje. Então, assim, não é justo com a gente pagar anuidade do cartão para nós que somos clientes, e os clientes que são novos, que chegaram agora, ganharem benefício, e nós não. Não é justo com a gente ter um cartão como esse, e nós que estamos bancando o banco com há muitos anos esse cartão, o cara consegue hoje o cartão com quatro adicionais grátis e eu pagando anuidade. O que a Maria ganhou atrás da horta? Eu que não quero saber, nem quero saber mesmo. Então, eu estou muito ativo com o BRB. O que a Maria ganhou atrás da horta?